Serenor Serenor A madrugada Não deixou Meu bem dormir Minha vida É um barquinho Navegando Sem leme Sem luz Quem me der Que eu tiver O farol Dos teus olhos Serenor Serenor Eu caio Serenor Deixar cair Serenor Na madrugada Não deixou Meu bem dormir Serenor Eu caio Serenor Deixar cair Serenor Serenor Da madrugada Não deixou Meu bem dormir Minha vida É um barquinho Navegando Sem leme Sem luz Quem me der Que eu tiver O farol O farol Dos teus olhos Serenor Eu caio Serenor Deixar cair Serenor Da madrugada A madrugada Não deixou Meu bem dormir A madrugada A madrugada A madrugada A madrugada A madrugada Acho que Isso é claro Um